Passando em serrote agudo Eu vou fazer um estudo pra lhe contar a miúdo Quem já foi serrote agudo, quem está sendo no presente Já foi um reino encantado, foi berço considerado Quem conheceu seu passado, acha muito diferente Aonde o touro em manada derrava a cava no chão Fazendo revolução, na época de trovoada Dando berros enraivado, por achar-se enciumado Do seu rebanho afastado, vacas que lhe pertenciam Na sombra do juazeiro, já lhe esperando o vaqueiro Com seu cachorro trigueiro, como seu grande vigia Vaqueiros e moradores em campos, belezas mil Onde reinavam os fulgores e o major forte viria Rijo, porém animado, fazia festa de gado Onde o vaqueiro afamado campeava todo dia Hoje sem major, sem nada, só se vê porta fechada Não se vê mais vaquejada, não reina mais alegria